A largura do João Cruz é a mesma largura que os sete metros já subjuros, já subjuros, já subjuros, já subjuros, já subjuros, já subjuros. Pessoal, não sei se todos estavam, mas tem uma lista de inscrição. É só levantar a mão que eu vou, peço mais uma vez silêncio e na hora da pergunta que vocês sejam breves. Agora quem está na lista é a dona Regina. Regina! Boa noite a todos e todas. Bom, no primeiro lugar eu queria fazer duas perguntas. O que foi feito no plano de mobilidade que os conselheiros do Conselho de Política Urbana foram informados que estava contratado e que pede estar? Depois eu queria fazer um alerta. Na verdade, esta prefeitura tem detalhado a cidade de Niterói e feito pequenos projetos para cada vetado que foi dividido a cidade. Com isso, nós não temos a visão do todo da cidade, isso aqui não vai resolver problema nenhum de mobilidade. A Lopes Trovão não tinha estacionamento. Os senhores se lembram? Jorge Roberto Silveira tirou o estacionamento e ponto de táxi da Lopes Trovão. Proibiu carro e descarga em determinados horários. Pouco a pouco o estacionamento voltou, os pontos de táxi voltaram e hoje a gente para. Existe uma retenção de sinal, uma da Véu Peixoto, outra na Roberto Silveira e os caminhões descarregando e as senhoras parando os carros onde querem, que chegam que querem, interrompendo o trânsito. Essa é a verdade. As senhoras e senhores, é lógico. A outra coisa é que quando passarmos de Caraíba, vamos de Caraíba na Noronha e a Torrezão. E quem vai, como é que vai ser resolvido o grande gargalo que tem o dia inteiro na Noronha e a Torrezão? E que se vai se refletir em Caraíba também, porque qualquer coisa que acontece na ponte, reflete em Caraíba. Então, esta não é o meu modéstimo entender. Eu sou professora da pós-graduação em Arquitetura e Humanismo da Universidade Federal de Conferência. Eu sou membro do Conselho de Política Urbana. Não passou pelo Conselho esta discussão, assim como nós temos ido a várias discussões e o que acontece é, se escuta, se escuta e se faz o que quer. Porque nada é capaz. Eu sabia esse teatro. Eu quero que a gente vai ter voltado à construção do túnel, que é uma barbaridade. É uma barbaridade. O fato de estar há 100 anos não significa que a gente precise fazer uma bobagem. A gente tem experiência hoje que mostra que não devemos haver esse túnel. Os moradores de Caraíba, aliás, quem devia estar votando, só eram os moradores de Viverói. Onde já se viu que fazer uma reunião em São Francisco e não se pode lidar com os cidadãos da cidade. Eu parto do São Francisco. Eu uso do São Francisco. Eu sou uma cidadã de Viverói. Eu moro há 50 anos nesta cidade. Eu conheço esta cidade. Então, sou contra pequenos retalhos. Comissões em formas de retalhos. Vamos fazer planejamento. Boa noite. Boa noite. Eu sou taxista aqui em Caraí há 27 anos, e antes que alguém pergunte, eu também sou morador, moro na Marinha de Barragem. Então, o senhor que estava aqui comentou que em Caraí tem duas pessoas, para cada duas pessoas tem em Caraí. Talvez em Caraí seja ou não, concordo com você. Então, eu queria falar para os senhores o seguinte, em Niterói, em 1906, nós fizemos uma estimativa que nunca fica dentro da cidade de Niterói mais de 1.200 carros. Vocês vão me perguntar por que aconteceu, tem carro na oficina, tem motorista que está passando mal, o outro foi fazer o exame, tem um motorista que foi levar um passageiro no rio, São Gonçalo, Tavuraí e por aí vai. Só que agora nós fomos embatidos por carros particulares, viu, garotão Palavos? Nós fomos embatidos por carros particulares, E a primeira vez que a gente falou isso, tinham 500 carros. Hoje, Corona, nós estamos fazendo uma estimativa de 6.000 carros particulares da cidade de São Gonçalo, Maricá, Itaburaí, Itapestinica, Nacer, Noripaçu, dentro da cidade de Niterói. Então, secretário, o que os pessoal só fazerem, se desconcordarem, que eu estou achando que não está indo por aí, não vai adiantar nada. O pessoal que reclama que tem ponto de taxa, não vai adiantar nada. Porque aonde esses 6.000 carros vão parar? Eles vão estar encostados pelos campos. Então, se nós saímos daqui, ó, na Morena Certa, na Praia de Caraí, lá em Feijo Plato, que a gente já comentou isso, tem dezenas de carros. Um parque de São Gonçalo, Maricá e outras cidades. Então, eu queria chamar a atenção dos senhores para esse detalhe. Isso é uma inovação que muitos acham que é viável. É lógico que nós taxistas não achamos. Isso aí também é uma outra discussão que a gente, se Deus quiser, ainda vai ter. Mas prestem atenção nesse detalhe. A cidade de Niterói foi invadida por 6.000 carros hoje. Só que não tem controle. Hoje, como o meu amigo Alves falou, hoje são 6.000. Daqui a um mês pode ser 10.000. E não adianta falar que vai ser fiscalizado? E não vai. Não vai. Esses carros vão ficar parados e gostados. Mas com as luzes que vocês querem que eu se ligar. Obrigado. Pessoal, antes de passar a palavra para a doutora Virene e para o doutor Maradinho, eu gostaria de falar que, para levantarem as mãos, porque eu vou passar a rondada para encerrar as perguntas, porque nós temos horário, temos que respeitar o horário do clube que está acendendo o lugar. Então, por gentileza e silêncio, quando eles respondem, é só levantar a mão e eu vou até o lugar, tá? Obrigado. 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 Obrigada. Se chegar ao entendimento, a um nível de maturação eu queriaなく ser um conflito, algo que poderia acontecer, Aí pode até pensar, mas aqui está longe até disso. A gente está longe disso. Em relação aos comentários do professor da higiena, a necessidade de se fazer o planejamento municipal não desmerece o planejamento local de necessidade de um gênero, por exemplo, do Bairro de Caraíba. Assim como, eu vou responder, não impede, não impede, inclusive lá partiu de uma motivação dos próprios moradores. Aquela discussão, quando aquilo criou pouco, um outro grupo de moradores começou a questionar e a partir daí foi construído um consenso. É isso que a gente está buscando aqui, nem está trazendo nada pronto aqui. Em relação ao plano de mobilidade, a gente está colocando o plano, a missão da CAF, para quem não sabe, o município de Niterói está na negociação com a cooperação de desenvolvimento com um banco de desenvolvimento da América Latina, que deu um patrocínio em dólares, 100 dólares para a prefeitura de Niterói, que ela colocou no mobilidade custo zero, tudo perdido, isso não é um empréstimo. Isso é um patrocínio por todos os problemas de mobilidade sustentável que em Niterói vem e foram aplicados por eleições e foram aplicados aqui em Niterói. Dentro desse sentido, a missão da CAF chegou aqui, inclusive, na quarta-feira, estamos tendo uma missão de arranque. Isso é só para situar, porque eles estão hoje aqui em Niterói e amanhã a gente está fechando a contratação da consultoria que é a última etapa para uma distribuição com o Banosí. Ele vai acontecer a partir desse ano e esse plano vai se encontrar até as próximas semanas. Mas, de novo, no Niterói não tem problema, na região norte, na Alameda, na cidade inteira tem problemas. Todas as cidades têm, mas isso não vai ter esse planejamento local. E a gente está aqui nos restringindo a dentro do limite que essa estada permite resolver esses problemas. A questão do amigo, ele não respondeu. O coronel não tem comentário. Desculpa, o coronel não tem comentário. O coronel não tem comentário, não tem que dar imposto. Não tem nenhum imposto para o Niterói, não tem nenhum imposto para a cidade, não está de 6 mil reais. Não tem nenhum imposto para a cidade, não tem nenhum imposto para a cidade, não tem nenhum imposto para a cidade. O coronel não tem comentário, não tem nenhum imposto para a cidade. E o coronel não tem que dar imposto para a cidade, não tem nenhum imposto para a cidade. É a questão do coronel não tem, mas 6 anos sendo discutida. Ela diz que efetuar transporte vulnerável, em veículo não licenciado para tal fim, é infração de trânsito. Em 97, ela média 5 pontos na carteira e o preço é uma multa de R$ 127. Agora, ela passou para grávida. A multa foi para R$ 157,00 e 7 pontos na carteira. Isso aí interpere. É ilegal, porque a autoridade brasileira tem que ter a coragem de assumir isso. Então, eu quero dizer ao senhor, muito obrigado, eu quero dizer ao senhor, que pelos números que eu queria estar, eu vi aqui dúvidas. O Denatran bateu na sexta-feira, antes do ano, que foi feriado e não foi. Dia 19, uma frota nacional de veículos de 98 milhões e poucos de carros no Brasil. E quem tem carro no Brasil é o cidadão brasileiro que vai e compra. Ele exerce uma vontade. Em Niterói, nós temos registrados, com Niterói recebendo metade do IPVA, o Estado ficou com a outra metade, 295 mil carros. Então, é isso aí, isso aí é real. Eu não posso chegar aqui para o senhor e dizer que amanhã não vai ter carro na rua. E quem é que anda no carro? É a baleia? Né? Bom, o Alberto Carlos fez a música da baleia, né? Eu fiz uma parada aí, os pênis estão morrendo. Eles vêm, vêm e morreram, mas você não vai se ver com a deles. A polícia cruza até doido, caminha, né? Então, e a baleia? Anda de carro? O tubarão. Quem que anda de carro? Seres humanos, semelhanos, sanóis, que espontaneamente vão lá e compram o carro. Qual o segredo do mundo civilizado que em São Paulo está ocorrendo isso? Fizeram um metrô, linha 1, linha 2, tão bom, que o transporte de massa, solução para as sociedades metropolitanas. Em São Paulo, ninguém, 78% das pessoas, tem carro e há 20% do carro e vão com o metrô. Então, nós temos, e essas reuniões são muito importantes, porque já aprendi a reversíla, porque eu achava que era boa para entrar ali. E é, a reversíla tirou, timitunamente, de dentro do bairro do senhor, mais de 30 mil carros. Porque o cidadão vem na ponte para ir para São Francisco, ele vai ao pé de Silveira, em frente, normalmente nos horários, onde os comuns são maiores, de 16 às 21 horas, são 5 horas. E se corres, como os operadores, eu aprendi isso na BRM, se a BRM tomasse os olhos e exigissem a minha corporação, onde eu aprendi a fazer essa operação. Tomasse pergunte a carro e não obedecesse à ordem dos praticantes e não tirasse o policiamento de trânsito, e, cara, ele não ia ter problema de ação. Por quê? Nós temos operadores, só podem, agora lá, que só vou ver uma moça trabalhando na aula de azevedo, os senhores vêm de manhã, o ar e percílio que é feito em Caraí, com operadores desarmados, terceirizados. Ganhando R$ 1.400,00 da Prefeitura, que faz um esforço longo, paga, para poder tentar ordenar. Por quê? Porque os 295 mil carros são registrados, e a população ainda não chega a 500 mil. Então, dá um pouco de alguma coisa, sete, para aquela relação que o doutor fez com a preocupação. Agora, senhores, isso é realidade. Eu, para vir para cá, eu vim para ficar um mês, já estou há quatro anos, já vai fazer mais um mês aí, e eu nem conhecia tudo pelo meu currículo. O senhor tem o nosso, o senhor tem o meu currículo. O senhor Paulo Afonso Francisco, eu até estranhei, eu sou muito conhecido lá no livro, secretário, quatro anos. Então, é, por ser técnico, por trabalhar com isso. Então, eu queria dizer aos senhores, que o Partido Verde, ou outro partido, eu, quando o prefeito me ligava, Coronel, se fizermos uma ciclovia na Marroca de Júlio, vai engarravar. Prefeito, não, senhor. Por quê? Vamos acabar aquele estacionamento lá de esquerda. Mas e as autoridades? Eu digo, vamos às autoridades e mostrar a lei para eles. E assim saiu, nos últimos quatro anos, a secretária que mandou parar, mas acontece que eu gosto muito de dizer a gente. Obrigada. É, mas eu queria responder o que eu ouvi aqui. Vocês sabiam disso? A ciclovia da Marroca de Júlio. Deixa eu dar um resultado, um minuto para me fechar. Não. Fechar. Não. Sabe quantas multas foram aplicadas em Niterói nos últimos quatro anos? Quem não quiser, quem não acreditar, eu não vou no Brasil, ninguém acredita em ninguém. Mas esse companheiro aqui que mencionou o Cristiano, se ele estivesse aqui, ele ia acreditar, que ele sabe que eu não vou admitir. Não. 425 mil ainda falta receber multas. E 505 mil ao todo. Senhoras e senhores, hein? É um milhão e oitocentos mil por mês que são pagas. Cadê esse dinheiro? Outra coisa, Niterói, toda a história de Niterói, diante de um círculo rebocado de 600 carros. 450 anos. Boa noite. Estou falando isso para os taxistas. Estou à disposição para qualquer perigo. Boa noite. Eu quero que entendia com essa apresentação a ideia da prefeitura de ordenar a mobilidade é privilegiar o transporte motorizado. Bem, eu sou uma cicloativista daqui de Niterói e como eu sei que há um projeto previsto para os autos que eu vou a última rua de Caraí, que eu esqueci agora o nome eu queria saber se vai ter alguma previsão de construção dessas escolhias, ou pelo menos ciclofaixas. Obrigada. Senhor Marcelo. Boa noite a todos. Falando de Caraí, eu tenho que voltar a dia em 1968 quando se pensou na ponte Rio e Niterói. A nossa cidade já começou a ter obras diárias para a ponte. A ponte é a parte da BR-101. Nada a ver com Niterói, nada a ver com o Rio, com o transporte. Mas em 75, criou-se a fusão em janeiro com a Guanabara. É aí que começa a tramói aqui do nosso bairro de Caraí. A turma do Rio começou a descobrir o lado de cara. Aluguel mais em conta, trânsito mais fácil, a barca próximo e houve uma grande invasão, entre aspas, em Caraí. Começaram a construir fichas, pigões, tudo isso que nós temos hoje. E na época ninguém viu rua, ninguém viu caminho, ninguém viu nada. Então a mesma rua, a mesma Doutávio Carneiro, a mesma 5 de julho, a mesma Roberto Silveira, ficou como o Estado. A cidade cresceu, cresceu, cresceu. E o que eu percebi aqui? Todo mundo é contra, esta é o mundo afetou. Eu não sou. Eu acho que a gente tem que viver para a frente, para o futuro. Existem duas ruas que vivem em Caraí, da Santa Rosa, a López João e a Marisa e Barros. A Marisa e Barros, que é até o inferno para quem mora com a Santa Rosa, o que vai subir, é carro de um lado, é carro de outro, de todos os ônibus. Engarra, Garcília, todo mundo sobe, carro de carro, carro de outro lado. Lá em Santa Rosa tem negócio de tratanose, de comida, tudo mais. E eles perdem a base de papos. Eu acho legal o túnel. O túnel é coisa antiga. Imaginem a nossa cidade sem um túnel que liga Caraí para São Francisco. Primeiro túnel, depois fizeram o segundo túnel, cara, fizeram... Houve ali um certo desvio de dinheiro, porque as pistas do túnel não são igual. Houve ali uma das pistas da Copércio Verde. Alguém comeu, mas isso é. Uma outra história. Ou seja, você abriu, todo mundo conduz, embaixo do túnel, pegando as pistas, você terá três ligações para o Santa Rosa. Uma outra solução que eu esqueci, que todo mundo, né, como quer, os ônibus. Então, você tem os ônibus que vem, que vai fechar, que tem as pistas para ir para o rio, e que passe por dentro de cada rio, que vem, a gente barca. Uma outra solução é você tirar os ônibus, esses que saem, saídos para o rio, não passando mais de cada rio. Quer dizer, se todo mundo é contra de que move um ônibus de rua, não é melhor tirar os ônibus, tá? Quer dizer, isso é só uma... Não tem cadeira, lógico, né? Os ônibus tem que ter. Ok? Então, como eu falei, todo mundo aqui é contra, eu não sou contra, eu acho que você tem que ser um estudo, planejado, sem ódio, sem raiva, porque você está tendo aqui a outra de raiva contra uma ideia. Principalmente, a falta de locação dessas senhoras aqui, que pegam quando cai o goropelo. Icarai! Icarai! Só conheço, mas Icarai é a praia aqui. Icarai é onde a gente mora. Eu moro aqui há 56 anos, eu venho a dar esse barco de mão dupla e eu me fiz de mão dupla, tá bom? Educação é bom, todo mundo gosta. Isso aqui é um debate, não é? Usação contra ou a favor, é um debate. Antes de a gente passar para a próxima pergunta, até as três levas, gostaria de comunicar que o Romário, responsável pelo auditório, me comunicou que o auditório tem que ser fechado às nove, com o tempo até às nove e vinte. Doutora Verena e a mesa propuseram a ideia que daqui a quinze dias, novamente, haja um encontro. Então, eu peço a comunicação, que vocês sejam breves, a gente vai seguir pela lista e vou passar para o terceiro e depois eu faço a resposta para a doutora Verena. Roberto, no pedal do seu nome. Bom, boa noite. Eu sou professor da rede de estadual de psicologia, sigo ativista também, estou aqui falando em nome do pedal, sou o oro e uma pergunta, que é mais uma colocação, uma pergunta é, bem, a gente está indo ao contrário em todas as cidades mais oferecentes do mundo, porque nenhum plano da prefeitura contempla a bicicleta, que nem despedece. Então, a gente quer uma cidade para pessoas, não para carro. A cidade já é do carro e é por isso que ela está, é a cidade. Então, a gente espera, gostaria, de que essa prefeitura estimulasse o uso do carro, da deambulação, a gente pode andar perto de problema, também que ele morre, e do transporte público decente, que não seja demorado. Mas parece que essa prefeitura não está absolutamente interessada em bicicleta, nem em pedestres nessa cidade. Você quer fazer o cenário, Gabriel? Então, a minha pergunta, eu acho que a sua pergunta foi respondida sobre o plano de amanhã provado, também quando eu paria a bicicleta, não sai nunca, nada sai nunca, o bicicletário não sai, o túnel não sai, várias iniciativas que a gente, através dos grupos de ciclotistas, tenta pressionar a prefeitura. Nada acontece. Então, o que a gente espera é que, no mínimo, aquela campanha, uma que também não aconteceu de uma maneira que a gente julga eficiente, para estimular as pessoas a usar outros tipos de transporte que não apenas um carro. Ok? Esqueci a palavra. Então, é isso. Bom, agradecendo as colocações aqui dos três últimos que se manifestaram, o senhor, que foi uma manifestação favorável, eu queria só fazer um parênteses aqui, respondendo a última intervenção, se você pudesse ouvir, como é que ela fez, Priscila? Não, só respondendo, eu, ao início da minha fala, eu manifestei a nossa preocupação prioritária nos pedestres, tanto que, em 2013, 2014, nós fizemos um projeto calçada livre, que era para tirar todos os obstáculos das principais calçadas de Carvalho. Isso é um domínio, eu peço desculpas por não ter falado da proposta de se englobiar, nós estamos aqui com a Isabela, a mesa, a senhora da Cicleta, e apresentar o nosso novo secretário, o Bruno Moreira, o secretário de transporte, e o coronel Alexandre Convindo também, que se contem conosco, da ministra, e também o nosso querido presidente, Paulo Afonso. Então, uma das propostas que surgiu, combinadas aí com a Isabela, é uma ceia da Cicleta, na Lopes Torvão, e estaríamos estudando uma na Álvares da Tereza. Mas isso são propostas, de qualquer forma, nós estimamos que, com essa proposta de se englobiar, a colocação de 150 secretários, e hoje, estimulando os postos não motorizados. Nós estamos dentro do nosso plano, e dentro da cultura, que a gente vem tentando implementar. É tão importante que você exigiu na apresentação. Eu peço desculpas. Você me desculpe. O início da reunião foi muito concupado. Eu peço desculpas, e talvez, eu não soube essa, que tenha se esquecido de complementar. Mas, como a gente falou... Mas você falou pedestre, Pereira? Eu falei que o pedestre, a primeira fala foi sobre o pedestre. Você falou pedestre, eu sou uma das que não tem carro, não tem automóvel, e sou muito favorável não tem carro. Eu não sei de como um aqui. Eu não sei de como um aqui. Eu não sei de como um aqui. para o trânsito motorizado. Quando a gente pode ver, não é só o transporte não motorizado, porque você, que está chamando a casa da Luísa agora, além da Miguel de Frias, que já tem aqueles planos roviários, essa proposta de reordenamento que a gente está trazendo para a discussão com a comunidade, nessas ruas, com prioridade para a circulação em amarelo, aqui na proposta vem com Álvaro de Azevedo e Lopes Provão, pelas características da via de 7 metros e numa via de 40 quilômetros, porque as características eram de 10 metros de massa de 40 quilômetros, a gente precisa de 2,80 metros de faixa máxima, o que sobraria 1,40 metros para implantar uma segunda faixa sem prejuízo ao trânsito motorizado. Então dá para conviver armoniosamente. Agora a questão de sentar também com a internet de bicicleta e com vocês aqui, e decidir se cabe tantas águas no nosso chovão, só em uma das duas, substituir o caminho de Frias ou não, a gente precisa ver as propostas. Daqui a parte, eu só queria agradecer a todos aqui, eu vou passar de novo para o foro da palavra, para a secretária do Jornal. A gente precisa chamar a internet mais três perguntas e eu não vou ter discussão, estou passando aqui, estou mandando a gente. Eu vou passar de novo para o foro da palavra, Obrigado.